Tudo o que você precisa está na Liga Pokémon. Compra, venda, troca de cartas, os melhores preços, sorteios mensais, onde você aumenta as suas chances utilizando o código do canal Tio Sam ao finalizar a sua compra. O link está na descrição, acesse agora ligapokémon.com.br E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um unboxing de Pokémon GO. Eu acho que esse é o último, hein? A gente está aqui com vários triple packs, que é o equivalente a duas cases. Eu acelerei para a gente não ficar aqui, né galera? A galera da live já está muito ansiosa, louca aqui por um sorteio. Dessa acelerada a gente tem aqui duas cases, tá? A case do lado esquerdo, a case do lado direito. Vamos abrir aqui os 36 boosters, que seria equivalente a uma booster box de Pokémon GO e uma booster box do outro lado. Vou abrir um lado, depois vou abrir o outro, tá? Vamos que vamos. Galera, quer comprar produtos Pokémon? Faça suas pesquisas, compre nos melhores lugares e de preferência pelo preço tabelado, tá? Por isso que existe uma Liga Pokémon da Vida, compre de lojas confiáveis. Se você quiser dar uma ajuda para os parceiros do canal, né? Pokémon Seja Online? Mercado Pokémon. Quer comprar produtos, acessórios, produtos exportados? Liga Pokémon. Quer fazer pré-venda massa em valor tabelado, produto nacional? Vê com a Playground, entendeu? Parceira nossa de anos aqui. Dá uma força. Se quiser abrir aqui na live, fazer as coisas, dá uma passadinha na Browfish. Cara, aqui a gente combina assim. A gente tem zero histórico, bicho. Se tu tá passando raiva na internet, é porque tu tá comprando de uns lugares malucos aí. De vez em quando, coloca esses lugares que a gente fala aqui na sua pesquisa, que tu não vai passar raiva, mano. Quem tá aqui na live, quem tá aqui no chat, a galera que tá acostumada. Sério mesmo, cês tão pagando caro no produto, cês não tão achando produto, porque cês tão procurando em lugares malucos mesmo, de coração, tá? Então dá uma olhadinha aí, dá uma chance. Vamos lá, temos um Exector de Alola pra começar as Ultras. Vamos lá, temos... Nada. Vamos ver se a gente acha umas Ultras aqui. O lado direito, por enquanto, tá um pouco fraco, né? Não tá tão forte. Qual calote você tomou aí, Gus? Isso é Exposed aí, vai, fala. Fala qual loja você já tomou um calote aí. O Gus mesmo já comprou uma carta uma vez, que tava New York Mind, e tava, na verdade, assinada atrás. Tava escrito assim, ó, Gabriel, atrás da carta dele. Na parte azul, assim, ó, da carta. Novinha a carta, novinha, ó, novinha. De jeito aqui, ó. Só que atrás tava escrito assim, ó, Gabriel. Uma carta de mil contos só. Era uma carta de mil reais. A Cíntia Fuarte com Garchomp Shine. Murilo. É, não era o Gabriel, não, Murilo. É, Murilo! Abraça aí pro Murilo, que assinou uma Cíntia Fuarte de Destinos Ocultos. Ah, esse lance de loja confiável cancelar e depois aumentar o preço, cês têm que ficar de olho em loja que faz isso, né? E evitar comprar... Às vezes você vai comprar um produto, tá ligado? Aí a compra vai dar cem reais. Se na outra loja vai dar cento e cinco, bicho, e essa de cem já te deu raiva, faz valer seus cinco reais, mano. Dá uma oportunidade pra essa loja aí de cento e cinco, tá ligado? Se tiver muito mais barata, aí não tem como. Aí tu compra de novo na loja. Finge que foi, sei lá, uma oportunidade ruim, um momento ruim. Mas, cara, sempre dê chance pra lojas novas. Se uma loja pisou com você, pode ser loja aqui também, tá? Ah, eu acho que isso vale pra vida. Pode ser Liga, pode ser Playground, pode ser Brofish Loja, pode ser FOI, Mercado Pokémon. Mano, se alguém te tratar mal, tente não voltar na loja. É isso, simples, tá ligado? É assim que a gente melhora. Só toma cuidado com loja que te faz passar raiva, e você continua lá, e você continua lá, e você continua lá. Aqui, aos treinos do canal, a gente sempre, se der qualquer problema, a gente briga, né? A gente briga, vai atrás, resolve pro cliente. Uma fuartezinha aqui, é um Melmetal. Não é uma fuartezinha que o Gus queria aqui pra completar a coleção dele, que eu tô ligado. Mas é uma fuartezinha. Eu comprei a estátua do Raikwaza, da Ultra Premium Collective Hidden Fe. Ah, que da hora, eu tenho ela, ô Gordzeira, eu tenho ela aqui. Eu usei ela já, né, nos vídeos. Eu usei ela já nos vídeos, é da hora, porque ela é um expositor de cartas. Ela tem um lugarzinho de colocar, aquele Raikwaza Shiny, que vem nela. É bem da hora. Eu acho que eu tenho quase todas as miniaturas de TCG. Assim, essas grandes, né, de produtos. Tem as Pokébolas, eu tenho essas miniaturas. Tem o do Pikachu, o Giganta Max. Manda as cartas pros segredos assinados. Eu acho que eu vou mandar as cartas pros segredos assinados. Será que eu assino o Murilo, ou assino o Lucas? Qual será que ele vai gostar mais? Comprei um booster pra ver como é que eram as cartas, tirou o Diago Rainbow. Puts, estourou, hein? Assina Clansom, Pog. O Murilo tá na live? Murilo, você que assinou uma Cintia Full Art de Destinos Ocultos. Você tá aí? Galera, assina carta com... Eu sempre pergunto três vezes pra pessoa. Quando a pessoa me pede pra assinar uma Ultra Rara, eu pergunto. Você tem certeza? Mas por que que isso aqui é essa? Vamos assinar outra? Não, mas você não acha que vai ficar mais legal assinar essa? Isso sim, com Ultra Rara de 10 reais, eu já faço isso, tá? Se a carta valer mais, eu não consigo nem cogitar mil reais. Mano, eu não sei nem se eu fosse o ilustrador da carta da Cintia com o Garchomp. Tá ligado? Sei lá, eu sou o Mitsuhirarita, tô assinando uma carta de Mitsuhirarita. Olha! Com que eu durmo pela quarta vez em seguida como arte específica. Mas quando a pessoa pede também, fala assim... Não, tio Sam, eu quero, pô. Dinheiro não é nada. Assina aí a carta pra mim. Tu não vai assinar, não? Aí eu assino, né? Porque aí também, entendeu? Eu já passei o meu limite até aí. É só falar, amigo, vamos assinar outra? Mas você tem certeza que você não quer outra? Você tem outra? Não, então tá bom. Então eu vou assinar essa daí pra você. Porque aí também, né? Eu não posso também fazer de má vontade. Eu tive uma experiência muito ruim quando eu era jovem. Eu lembro que eu fui uma vez no show do Dead Fish. E o Rodrigo do Dead Fish... Fala, Rodrigo. E aí? É. Não quis assinar o tênis do Carlão, né? O Carlão virou pra você e falou assim... Ó, assina meu tênis aí. Ele falou... Assinar o tênis, velho. Tá maluco? Tá me tirando? Não vou assinar o tênis, não. Olhou pro tênis assim, sujo, saca? Tipo... Falou assim... Vou assinar tênis, não. Pô, velho. Pô, o cara queria o tênis, tá ligado? Assina pro cara andar de skate. Tá maluco? Eu também não vou dar uma de Rodrigo do Dead Fish, tá ligado? Olha aí um Dragonite fofinho. V-Star. Pedir sua assinatura pra botar em cima do Murilo. Como é que você faz com uma carta que já tá assinada? Galera, é igual tatuagem. Em cima de nome de ex, entendeu? Você faz uma tatuagem maior em cima. Então assim, se o Murilo assinou a carta dos segredos, eu assino maior do que a assinatura do Murilo. Por cima do Murilo. Se o Murilo fez de azul, eu faço de preto pra passar por cima, assim, ó. É isso. Assinatura dito, cola um adesivo, né? O adesivo por si só, se colar direto no papelão, vai estragar ela um pouco, a cola. E o brother meu que deu a carta pra um player assinar, quando ele foi ver, esqueceu de tirar do Perfect Size. Ué, mas ele fez muito bem, não fez não, Alemelo? Achei que ele fez muito bem. Assinou o Perfect Size, é o perfeito. Hoje as cartas que estão do Mitsuhirarita assinadas são todas assim. Ou você acha que o Charizard do Base 7, de um milhão de reais, o Mitsuhirarita assinou no papelão mesmo? Ele assinou no Perfect Size, tá ligado? É uma assinatura no Perfect Size, conferida ou oficializada. Tá maluca assinar um Charizard, Base 7, um milhão de reais aí? In your mind? First Edition? Charolette? Sei lá? É, assina na case, assina no Perfect Size e tem várias opções. Galera, lembrando que isso só vale pra carta cara, né gente? Pelo amor de Deus, se quer assinar esse Bulbasaur aqui na carta mesmo, fazer uma arte. Mano, se diverte, tá ligado? Olha lá, vou fazer aqui agora pro Gus, ó. Vou mandar aqui pro Gus, ó. O Gus pediu? Não pediu. No meio do vídeo, do nada, o tio Sam estragando uma carta. Fazer uma barbicho no Bulbasaur aqui, ó. Nossa, forte demais. Valeu, Gus. Agora quanto vale essa carta? Centavos? Mais do que ela valia antes? Não dá pra saber. Já vou proteger aqui no sleeve pro Gus. É isso, gente. Nessa situação aqui, tá tudo bem. Virou uma ultra rara pro Gus. É isso. Eu gosto demais de assinar carta. Quando o tio Sam for o maior juiz do multiverso, vai valer uma Ferrari nova. Esse dia eu vi uma Ferrari aqui em Goiânia. Um roxinho, claro. Nossa, o cara pisou assim, ele passou no meu lado assim. Então assim, nem vi, tá ligado? Ó, veio muita ultra rara, hein? Nessa primeira case aqui de triple pack. Olha o tanto que veio, bicho. Era pra vir seis, né? Sei lá. Cinco, seis, sete, oito. Essa primeira case aqui veio forte. Se você escolheu a do lado direito, vai ficando feliz aí, porque o negócio veio bom, tá? Ó, Mewtwo. Em Joinville, os carros é tudo de galera do mal? Não, a gente tava de papo, é isso mesmo. Meu objetivo aqui é sempre esse. A gente... Quando que acaba a coleção Pokémon Gobom? Ela já acabou, né? Quando ela lançou, lançou todas as cartas e é isso mesmo. Agora, quando que acaba o calendário de lançamentos da Copag no Brasil, todos os produtos, nós não sabemos também. Acabou a box número um, beleza? Vamos pra case número dois aqui, a booster box nossa número dois. Vamos lá, vamos pra dois. Quais produtos faltam? Faltam o pacote quádruplo, a box do Eevee, as três box dos líderes e vai lançar agora a Elite Trainer Box de Pokémon GO, mas no momento ainda falta a Elite Trainer Box. Faltam esses seis produtos. Talvez eu tenha esquecido de algum, mas eu acho que não. O do Dragonite não vai lançar no Brasil mesmo, né? O da Pokébola do Dragonite não lança aqui. O Spinarak é um dito, exatamente. O Spinarak não é um Spinarak, é um dito. E aí é basicamente uma ultra rara, porque é uma carta que custa 50 reais, né? 55 reais. Então tem um valor muito alto e ele tem a mesma tiragem de uma carta ultra rara. Ele sai na mesma proporção. Tem team de Pokémon GO? Ah, não. A X é o... As raras das X é o que vem no pacote quádruplo, não é não? Sabe qual o valor tabelado da box de astros cintilantes? Sei. R$299,00 e... R$299,00 ou era R$274,99? Agora eu não lembro. Eu acho que Astros ainda era R$274,99. Estrelas Radiantes foi R$299,99. E Origem Perdida vai ser R$219,99. Eu acho que era R$275,00 o valor tabelado de astros. Acho. R$274,99... Não, não é. Nenhum produto da Copag é R$90,00. É R$99,00. Os lugares que põem R$90,00, tá pondo R$90,00. Mas o preço sugerido da Copag é R$99,00. É sempre R$99,00. Ô, não veio nenhuma ultra rara nesse lado da esquerda, tá? Não sei vocês aí. Às vezes vocês estão distraindo aqui no nosso papo. Mas vocês aí da esquerda tem que estar desesperado, tá? Desesperado. Porque aqui não tem nada. Basicamente nada. Não veio nada. Origem Perdida vai ser R$319,99. Subiu R$20,00 a Booster Box de Origem Perdida. No valor que estava atual. Os outros produtos continuam o mesmo preço. Mas a Booster Box subiu. Opa, mais um Spinarak dito. Pra galera aí que estava perguntando, ó. Esse Spinarak aqui é uma trap, ó. 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 Ele é um dito, na verdade, ó. Entendeu? Cara, não acha nunca esse valor mais barato achando hoje. Não, mas pô, a coleção lançou seis meses atrás, quase. Quatro meses atrás é isso mesmo, Léo. É por isso que eu falo. Gente, eu não estou zoando. É por isso que eu falo. Gente, Pokémon tem que comprar na pré-venda. Tem que comprar na data de lançamento. Vai sair Espada Escudo 11. Espada Escudo 9 vai ter sido há três meses atrás. Seis meses atrás. Aí não acha não, amigo. Eu tenho uma aqui em inglês, cara. Eu nem quero vender. Nem estou anunciando para vender. Porque eu vou esperar valorizar mais. É uma box que já vale uns mil contos, eu acho. Mas eu vou esperar valorizar mais ainda. Seis meses atrás, a hora de comprar produto tabelado é quando lança. Depois é um abraço. Origem Perdida foi atrasado. É, mas a próxima não vai ser atrasado, não. Espada Escudo 12 vai estar na data normal. Ela chega em novembro. Então vai ter lançamento em setembro. Pula outubro. Novembro já tem coleção nova de novo. A de novembro não atrasou. Opa, outro dito. Dito Biduf. Dizem, inclusive, que esse atraso não foi nem por causa do Mundial. Foi por causa do... Realmente, eles não conseguiram produzir a tempo. Eles tiveram problemas na distribuição. Mas imagina, né? Pokémon Company passando por problemas de distribuição. Isso aí é problema com a Copag, né? Que tem o caminhão roubado. Que não tem matéria-prima. Que não tem isso aí. Não acontece com as empresas grandes, não. Bobagem. Bom, o atraso de origem perdida não é aqui no Brasil, não, né? É mundial. Deixa eu te falar aí, Yu-Gi-Oh! Ah, eu nem sei essas aí. O Gus comprou vários. Ô, Gus, aqueles boosters que você comprou de Yu-Gi-Oh! Das Ghost Rares. Algum veio Ghost Rares? Naquelas cases que você comprou? Saiu algum? Duas candela nesse booster. Virem amigos de lojistas. E aí vocês já pegam no precinho. Eu sou o lojista amigo. Brofish Loja aí. Vem pra live. Precinho. É isso. Mas as raras... As raras especiais aqui também são bem difíceis. São fáceis, não. Ai, galera. Acabou meus slives aqui, hein, Gus. Espero que pare de vir ultra raras. Tô brincando. Espero que continue vindo ultra raras. Que as melhores ultra raras venham aqui. Hoje eu vi o cara tirar um Cyber Dragon. Muito lindo. Esperando a loja do Tio. Ah, não vou, não. Eu não... Não funciona pra mim, Éder. O layout, as coisas, não funciona pra mim. Tá naquele formato. O layout da loja ali pra... Eu gosto da loja bonitinha, tá ligado? Eu entro na minha loja, eu acho ela bonitinha, eu acho ela moderna. Eu não gosto muito daquele layout, não. Ele não me pega. E como eu não tenho loja, é loja mesmo, né? A gente tem só esse pack break, essa abertura em live. Né? Se você quer comprar o produto, compra um dos nossos parceiros aí do canal. A gente não vê necessidade, não, em migrar. No momento. Migraríamos até de plataforma pra outro site com um site mais bonito. Com mais opções de financeiras. Mas... Não. Mas é muito caro no Brasil ou eu não sei procurar? Tá uns 25 reais o pack. 25 reais pack? De que, Léo Rui? Cara, você tem que procurar na Liga Pokémon, Léo Rui. Primeiramente falando, liga pokémon.com.br. O preço que tiver lá na Liga é o preço mesmo. Se lá tiver 25, é porque tá sendo vendido por 25. Porque vai tá a loja que tá vendendo por mais barato, né? Ah, de Yu-Gi-Oh no Manjo. Yu-Gi-Oh. Nossa, outro dito Spinarak. Já vou pro perto do meu Bidufe ali, ó. Agora só me falta o... Só me falta o no Mel. Falou, tchau. Não, três Spinarak no mesmo vídeo. Não vai rolar, não. Foi embora já. Vazei. Galera, a esquerda tomou um pau, infelizmente, nesse... Nesse... Nesse rolê aqui. Não veio nada. Putz, aqui era a hora de vir, né? O meu tio lá da Times Square, sei lá. Negócio bem estourado. Pra gente finalizar. Galera, e da câmera grande é porque aqui foi muito... Muito rolê, né? Bom, aqui em cima temos a linha da esquerda. A linha da direita ganhou. Na esquerda, tecnicamente, a gente tem mais um Spinarak. Então foi uma case que veio três ditos. Três ditos na case. E o de baixo, né? Ganhou, né, gente? Não tem muito o que fazer aqui. Não tem argumentos. Não tem nada que vocês possam falar aí nos comentários que esse lado de cima aqui foi melhor do que o lado de baixo. Literalmente nada. É impossível. Então é isso aí. Pague aí, galera da direita. Seja a aposta qual for. Se foi lavar a vasilha. Então finalizado aí. Gente, muito obrigado por assistirem mais um vídeo de unboxing. Espero que vocês tenham se divertido aí. A gente tenha trocado uma ideia. Se você aprendeu uma coisa nesse vídeo, tá ótimo. Se todo vídeo que a gente fica aqui trocando ideia, conversando no chat... Você como pessoa que tá começando a colecionar cartas Pokémon, tá entrando nesse mundo, aprendeu uma coisinha nova... Tá bom, tá ligado? É essa troca de experiência aí que eu acho massa mesmo. Por isso que tenho gostado demais de fazer os unboxings aqui. Essa troca de experiência e ficar conversando com vocês na live é muito, muito, muito da hora. Muito obrigado. Bebam água. Aquele abraço. E Brofish dos Brothers pra encerrar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Uuuh! Tchau, tchau.